No canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E o negócio é o seguinte galera, essa semana o GTA tá bombando, não só por causa da atualização É o seguinte, primeiro que tem uma nova boate no subsolo do Cassino, beleza? Pra começar a história, esse vídeo é exatamente isso daqui E lá dentro ninguém já te convida pra você ir pra essa boate Nós vamos tentar entrar nessa boate também, mas isso é num outro vídeo Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre o veículo, vamos aqui no carro? Eu gostaria dessa boate aí Bom, vamos lá primeiro, quero falar sobre o veículo, olha só Esse aqui tá lindo né Grote, italiano, eu vou trazer pra vocês aqui uma tunagem desse carro aqui Mas tá lindo demais, talvez eu vá tunar igualzinho esse aqui ó Vermelhão com pretão assim, meio sei lá, um grafite, lindo Não é isso não, nem esse aqui também, esse aqui é o novo veículo Eu quero falar sobre esse aqui, esse aqui Olha que lindão É o Progentairos Vai até 30 de dezembro, a gente vai tentar pegar na Roda da Fortuna agora Vamos lá pra Roda da Fortuna Que eu quero tentar pegar esse bichão, cara Eu vou tentar todos os dias aqui Já perdi tempo né, que já podia ter começado ontem na verdade Eu que não comecei antes de ontem na verdade, tá? Então vamos lá, vamos lá pro GTA Muito bem, muito bem, estamos aqui no GTA, vamos pegar a motinha e vamos dar um pulo lá no cassino Vou rodar a roda, vou rodar a roda, precisamos rodar essa roda aí Vou tentar ganhar esse, esse, cheio de neve, cheio de neve Vou tentar ganhar esse carro, cara, vamos precisar pagar Tá dando um choque aqui no meu negócio Bom, assim que eu chegar no cassino eu volto, beleza? Vamos lá Pronto Foi difícil parar, hein Chegamos aqui Chegamos no cassino E vamos, vamos na nova bote agora não Pera, pera, vamos primeiro rodar Queremos rodar a roda Poder tentar ganhar esse jogo aí, cara Esse jogo, esse carro aí Caralho, olha aqui Que lindão Que lindão, cara Tá muito linda Foda não Eu preciso ganhar esse carro Eu preciso ganhar esse carro Vamos lá, se eu ganhar, meu irmão É uma mera sorte Vou tentar, vou tentar Tá muito lindo Eu não quero gastar dois contos, três contos nele Vamos girar, vamos girar Vai, ó Atenção, hein Vou rodar, vou rodar Ai, meu filho Carro, 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 carro Vai carro Vai carro, vai carro Roda, 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 roda Vai, 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 vai Ah 40 mil 40 mil, cara Tudo bem, tudo bem Vem aí, 40 mil Fazer o que, né Vamos fazer o que Então, gastar os 40 mil Vou pegar aqui minhas fichas bônus Eu quero me adquirir O pônus de visitante que eles sempre dão Peguei Peguei Falar com a pessoa Vamos adquirir fichas Não, 10 mil É tudo de fichas É tudo de fichas É tudo de fichas aqui 40 conto logo Qual o máximo? 20 mil, né 20 mil, cara 20 mil de fichas É isso, galera Se for um vídeo Não consegui, infelizmente Mas não esqueçam Cara, todo dia Entra aí Vamos tentar pegar esse carro aí Se você conseguir pegar o carro Pô, dá um print na tela Me marca no Twitter E não esquece também De comentar aqui embaixo Aí, Padawan Consegui Valeu Então é isso aí, galera Agradeço a audiência Estamos aqui no GTAzinho Show de bola Se você gostou do canal Se você não conhecia e gostou Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Também se inscreve Não esquece de me seguir Nas redes sociais Deixa o like pra ajudar Comenta também Valeu Um abraço Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho